Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Este é o nosso webinar que vamos discutir o guia de carcinogenicidade para avaliação de ingredientes ativos de agrotóxicos. Meu nome é Adriana Torres, eu estou como gerente de monitoramento e avaliação do risco da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. E aqui somos responsáveis, então, um dos órgãos responsáveis pela regulação de agrotóxicos no Brasil. A regulação de agrotóxicos no Brasil, é importante mencionar que ela envolve três órgãos federais. O Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável pelo registro dos agrotóxicos e também avalia a eficiência agronômica desses produtos. Nós temos também o IBAMA, como órgão responsável pela avaliação dos impactos no meio ambiente decorrente do uso dessas substâncias. E também temos a Anvisa, que é o órgão responsável pela avaliação dos impactos da saúde. Então, a Anvisa, por sua vez, ela é responsável pela avaliação dos produtos, dos agrotóxicos, tanto para fins de registro desses produtos, como também nas finalidades de pós-registro e reavaliação toxicológica. Então, todo agrotóxico, ele somente pode ser utilizado, se registrado pelo órgão federal. E esse registro passa pela avaliação desses três órgãos federais. Somente pode ser concedido o registro, se avaliado. Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar uma das vertentes dessa avaliação, que é a avaliação dos aspectos de carcinogenicidade, e que é uma avaliação realizada tanto no pré-registro de produtos, de novos produtos agrotóxicos, como também é uma avaliação realizada em um processo de reavaliação toxicológica. Ou seja, é um momento em que se revisa a permanência de uma substância no país, frente a novos riscos que podem ser identificados nesse processo. Quem vai conduzir esse webinar hoje, então? São duas servidoras, a Maria Augusta e a Juliana. São servidoras da Coordenação de Reavaliação Toxicológica e vão fazer a apresentação para todos. Então, agradeço a atenção de todos e vamos para o nosso webinar. Mariel Augusta, você está muda. É, está muda. Então, gente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Comecei no mudo aqui. Só quem não conseguiu fazer leitura labial, vou repetir então. Boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Esse é o nosso primeiro webinar que vai ser realizado para promover a divulgação dos nossos quatro guias que foram publicados no mês passado. Recentemente, a Anvisa publicou quatro guias de avaliação toxicológica para quatro desfechos diferentes. Carcinogenicidade, mutagenicidade, desregulação endócrina e reprotóx. Nesse primeiro guia, a gente vai falar... Esse primeiro webinar é sobre o guia de carcinogenicidade. Sobre o guia de carcinogenicidade. E quem vai fazer a apresentação é a Juliana Braz, que é uma servidora da coordenação de reavaliação. A Juliana tem vasta experiência com avaliação de carcinogenicidade e é servidora da Anvisa desde 2014. E antes de passar para a Juliana, eu queria dar dois recados importantes. O primeiro é que o webinar é gravado, então depois ele vai ser disponibilizado na página da Anvisa. E o segundo é que as perguntas que vocês tiverem podem ser enviadas por meio desse link de perguntas e respostas do chat. E a gente vai selecioná-las, algumas nós vamos responder imediatamente e algumas vão ser selecionadas para que sejam respondidas no final. E que caso a gente não tenha tempo ou habilidade para responder todas nesse momento, vocês fiquem tranquilos, porque com a publicação do webinar, a gente também publica perguntas e respostas com todas as perguntas e as respostas de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vou passar para a Juliana e um bom webinar para todo mundo. Olá, boa tarde. Então, um pouco do guia de carcinogenicidade. É um guia bastante extenso, então, assim, claro que não tem como abordar detalhadamente tudo. Então, a gente buscou trazer aquilo que é mais relevante, mais importante, e aquilo que talvez tenha mais dúvidas. E o que é novidade, talvez não novidade na avaliação que é conduzida, mas novidade de estar publicizando como que a gente faz algumas avaliações. Lembrando que o guia de avaliação do potencial carcinogênico de agroxicos é a primeira... E as contribuições, elas vão até dia 15 de abril de 2024, e a gente espera receber bastante contribuição. É a primeira vez que a gente está liberando esses guias e a gente não tinha nada antes, e então a gente quer muito, que muitas contribuições sejam feitas e que a gente possa discutir esse guia exaltivamente para gerar uma versão muito melhor. Então, o grande objetivo desse guia foi realmente trazer transparência para o setor regulado e para todas as sociedades toxicológicas na área de agrotóxico aqui na Anvisa. Então, esse guia tem o objetivo de indicar os princípios fundamentais da avaliação e divulgar a análise baseada em peso de evidência. Claro que a gente já fazia essa análise... ...não fossem tão claros para todo mundo. E esse guia vem exatamente trazer essa clareza e essa transparência. A RDC-294 já traz muitas das diretrizes, né, de como é feita a avaliação toxicológica. Lá tem todos os estudos que precisam ser apresentados. E a RDC-294 também traz a previsão de tomar decisões mesmo na audiência de algum daqueles estudos, havendo previsão legal, ou mais, a possibilidade de exigir outros estudos. E eu acho que o guia trouxe um pouquinho mais de clareza de que estudos outros são esses, mas como esses outros estudos vão ser avaliados, né. E a RDC-221, que é a RDC que trata de reavaliação toxicológica, ela também traz um item falando, né, que as decisões da reavaliação toxicológica vão ser tomadas com as informações, todas as informações disponíveis no momento da avaliação. O que inclui uma grande quantidade de estudos, não apenas estudos regulatórios. E como esses estudos vão ser utilizados, também vai ser melhor detalhado nesse guia de carcinogenicidade. Então, o arcabouço legal desse guia são, né, a Lei 7.802, o Decreto 4.074, a RDC-294, a RDC-296, que traz a rotulagem, como deve ser feita a rotulagem. E a gente já identificou que no guia não foi abordada a RDC-221. Então, a gente já sabe que na nova versão do guia a gente precisa incluir a RDC-221. Bom, e quando um produto é considerado carcinogênico? Então, de acordo com a nossa RDC-294, que é baseada no GHS, um produto vai ser considerado carcinogênico quando ele tem o potencial de induzir ou aumentar a incidência de câncer em seres humanos, ou pacientes de indução ou de aumento da incidência de tumores animais, ou ainda, quando a evidência é limitada em seres humanos e evidência é limitada em animais. E nesse caso, a gente tem que fazer uma avaliação caso a caso mesmo, com base no conhecimento que se tem à época da avaliação. Então, no primeiro caso, a gente tem dados em humanos, a gente tem evidência em humanos, está claro, né? Então, é realmente considerado carcinogênico para humanos. Nesses outros dois casos, a gente está presumindo um potencial carcinogênico para humanos, com base principalmente nos dados em animais. Só que esse potencial carcinogênico, ele também vai ter que ser avaliado quanto à relevância. E os dados de modo de ação e dados mecanísticos, eles vão auxiliar nesse julgamento quanto à relevância. E aí, então, pode ser que algumas substâncias não sejam consideradas carcinogênicas para humanos. E aí, algo interessante, como que essa avaliação vai ser feita? Como que a gente vai conseguir classificar dentro daqueles critérios ali? E, então, a gente tem no guia que a gente vai fazer uma avaliação do peso de evidência. E a primeira etapa da avaliação do peso de evidência, claro, é a avaliação dos estudos individuais. Avaliar a qualidade desses estudos, a relevância desses estudos. Então, a gente vai avaliar o que a gente chama de força de evidência. O grau de confiabilidade do resultado de um experimento com base na significância, não só estatística, mas também biológica e no delineamento experimental. E, com isso, pegando todas as nossas, nossos estudos, todas as informações disponíveis, julgando individualmente essas informações, depois nós vamos integrar essas avaliações para a gente conseguir fazer, né, se balancear essa força de evidência, esse peso de evidência. Então, o conceito que a RDC traz para a gente de peso de evidência é a interpretação de todos os dados toxicológicos disponíveis em que são avaliados a força e a qualidade das evidências para alcançar uma conclusão. E a primeira etapa nessa avaliação do peso de evidência é o agrupamento das evidências em linhas de evidências de tipo semelhante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as últimas avaliações feitas, por exemplo, na reavaliação, que são todas publicadas. A gente tem tido bastante cuidado em mostrar que as evidências estão sendo agrupadas de acordo com o tipo de evidência, o tipo de estudo, né, para trazer esse caminho mais claro de como a decisão está sendo tomada. E aí, no segundo momento, há uma discussão sobre o peso dessas evidências e integração dessas evidências para chegar a uma conclusão. O guia traz que vários estudos podem ser utilizados, né, a RDC traz isso, mas o guia explica um pouco melhor. Então, a gente pode usar estudos regulatórios, mas também estudos da literatura científica. Então, resultados experimentais em animais, estudos com humanos, então os estudos epidemiológicos, claro que não para produtos novos, mas para produtos em reavaliação, são muito utilizados, quando existe dado disponível. Dados toxicocinéticos, dados mecanísticos, discussões sobre subpopulações mais susceptíveis, cada vez mais importante, né, porque adiantando, hoje a gente tem a previsão de determinação de limiar, então, cada vez mais esse item indicativo de subpopulações mais suscetíveis vai ser uma discussão importante. E a avaliação de todos esses estudos, ele segue três princípios fundamentais. Primeiro, que é a confiabilidade, então, o delinhamento experimental, a significância estatística, né, a qualidade desse estudo individualmente. A relevância, esse estudo está realmente respondendo a pergunta que está sendo feita? E a consistência? Eu gosto de falar da consistência como se fosse a historinha. Calma aí, todos esses estudos em conjunto estão contando essa historinha sobre o potencial toxicológico dessa substância. Existe, existe não só redundância de resultado, mas complementação, um resultado complementa o outro. Isso é muito importante na nossa avaliação. Então, assim, eu não vou falar de todos os estudos que a gente traz no guia, né, é claro que a gente, a gente fez um resumo de vários estudos, estudos da OECD, né, os estudos crônicos de carcinogenicidade. A gente não vai trazer tudo aqui, mesmo porque grande parte do que tem no guia é muito harmonizado internacionalmente, então, assim, claro que se vocês tiverem contribuições em partes que a gente não está abordando aqui, é interessante, principalmente se vocês identificarem erros, mas aquilo ali é basicamente o que tem escrito na OECD, né? Então, assim, não tem muito além disso. mas eu resolvi trazer aqui a questão com o estudo com os humanos, os estudos epidemiológicos, porque é uma novidade, né, a gente nunca teve uma divulgação de como eles são tratados. Então, com relação aos estudos epidemiológicos, todos os estudos de qualidade são incluídos, sejam eles positivos ou negativos, né, então, a gente tem que ter essa clareza de que não podemos apenas pegar os estudos positivos e ignorar todos aqueles outros negativos, né, então, o objetivo é sempre conseguir pegar todos os estudos disponíveis e avaliar a qualidade deles. Havendo qualidade, eles vão ser incluídos na análise para o peso da evidência. E é muito importante que todas as evidências estejam muito bem descritas, né, então, quando a gente fala de estudos epidemiológicos, os vieses, todas as incertezas, eles precisam estar descritas na nossa avaliação. Não é... É uma novidade para todo mundo, então, é... A gente tem... Já tem alguns casos que a gente utilizou estudos epidemiológicos, mas a gente não tem recebido tanto, assim, das empresas nesse formato, então, acho que o guia traz um pouco essa clareza também, né, que essa discussão também pode ser feita pelas empresas ou pela comunidade, quando a gente publica, por exemplo, a nota técnica de reavaliação, em que análise dos estudos epidemiológicos, pode ser encaminhada também, né, nesse formato de avaliação do peso das evidências para a Anvisa. Então, é claro, quando a gente vai avaliar a força de cada estudo epidemiológico, verificar a sua qualidade, mas existe um parâmetro geral de que nós temos alguns estudos epidemiológicos que são muito mais relevantes do que outros, né, então, assim, o peso da evidência vai ser, claro, maior para meta-análise de cores, estudos de corte. Mas isso não significa que na ausência desses estudos, os outros não vão receber um peso relevante, né, um peso significativo. Então, assim, a gente está sempre fazendo o peso da evidência, mas também trabalhando com o que está disponível de evidência. E a grande importância de avaliação desses estudos epidemiológicos é chegar à conclusão sobre a causalidade ou não de um efeito adverso com a exposição a uma substância. Não é fácil você chegar a uma conclusão sobre a causalidade, mas a gente tem alguns critérios, e o guia traz bem claramente que os critérios utilizados vão ser os critérios de Bradford Hill. Então, vão ser avaliadas consistência da associação, relação temporal da associação, gradiente biológico, né, que é a dose-resposta, plausibilidade biológica, coerência, tem evidência experimental em animal. Então, é claro que para você julgar a causalidade dos estudos epidemiológicos, você vai precisar ter feito o peso da evidência de todas as evidências disponíveis, não só dos estudos em humanos. Como eu falei para vocês, a gente também, né, descreveu bastante no guia os estudos crônicos, 451, 452 e 453 da OCD, mas não vou trazer todos aqui, porque são bem conhecidos. Mas, além dos estudos crônicos, a gente tem que lembrar que estudos da literatura, eles também vão ser avaliados, né, e essa avaliação, ela é feita de acordo àqueles mesmos princípios, aqueles três princípios que eu mencionei inicialmente e também com os princípios aceitos internacionalmente para fazer o peso da evidência. Então, no guia, vocês vão ver que a gente trouxe algumas, alguns pontos específicos que auxiliam, que são fundamentais nessa conclusão do peso da evidência. Então, discussões sobre como avaliar a sobrevivência, como identificar os efeitos adversos, progressão para malignidade. Vários desses tópicos, eles estão, foram abordados no guia, alguns mais brevemente do que o outro. Se vocês acham que tem contribuições nesses guias, em alguns desses tópicos tem até alguns exemplos de avaliação, né, de como avaliação, como você pode interpretar esses, alguns desfechos. Se vocês acham que tem ainda coisa faltando, que novos, outros exemplos podem ser dados, claro, são muito bem recebidas essas contribuições. mas o que eu realmente queria focar é com relação ao modo de ação. O modo de ação não é uma novidade para ninguém, todo mundo já tem bastante prática nessa avaliação, mas o guia trouxe de uma maneira mais clara o que a gente espera com os resultados de modo de ação para carcinogenicidade. Então, o modo de ação é uma sequência de eventos-chave e processos que se iniciam com a interação entre o agente e a célula, seguida por alterações funcionais e anatômicas, resultando, no nosso caso, na formação do câncer. Então, a gente tem um evento molecular iniciador, vários efeitos-chave e um efeito adverso que vai ser a formação de tumores, né. E a gente tem o mecanismo de ação, que aí a gente tem um pouco mais de detalhamento e descrição de eventos que ocorrem no MOA, né. O guia é muito focado na questão de definição, de determinação do MOA e de caracterização do MOA, mas é claro que às vezes estudos mecanísticos podem ser necessários e eles vão ser avaliados, eles vão fazer parte do peso da evidência, né. E o MOA, ele é muito interessante para a gente porque ele auxilia nessa sistematização do julgamento científico, ele é extremamente relevante para avaliação da relevância para humanos, então, provavelmente é a grande função, né, do MOA, tem sido a avaliação da relevância para humanos, mas com o MOA a gente também pode chegar a conclusões sobre relação dose-resposta que vai se tornar cada vez mais relevante com a previsão de limiar que a RDC-294 trouxe e também na identificação de diferenças de respostas em subpopulações, então, o MOA também pode auxiliar bastante nisso e, claro, estrapulação para humanos que pode ser necessária para a gente conseguir definir doses de referência. quais são os problemas, né, que a gente vê que podem acabar surgindo? É a necessidade de grande quantidade de dados, porque às vezes para você conseguir explicar o que está acontecendo exige, sim, a condição de uma grande quantidade de estudos e pode ser que as informações ainda não sejam suficientes para essa caracterização, então, assim, a gente precisa de resultados que consigam caracterizar o MOA, mas ao mesmo tempo não é uma garantia que a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão com o que foi feito, né, e aí nesse caso a gente vai precisar ir para a abordagem de padrão de interpretação que é tumores em animais são considerados relevantes para humanos e a gente tem uma dose de resposta sem limiar. E só voltando um pouquinho a causalidade a gente vai avaliar tudo isso também de acordo com o peso de evidência com os mesmos critérios que eu já tinha incluído anteriormente, né, vocês vão ver que no guia fala um pouquinho diferente, mas no fim das contas são os mesmos critérios de Bradford Hill que vão ser utilizados para avaliação do peso de evidência e conclusão se a substância é ou não carcinogênica. E eu acho que o guia também é bastante interessante porque ele traz a previsão do AUP, não só traz a previsão como incentiva que seja avaliado se há um AUP disponível, então, eu acho que a grande maioria conhece o AUP e o WIC e tem vários AUPs publicados lá, você consegue inclusive ver AUPs que ainda não foram aprovados, completamente aprovados, mas mesmo esses são bastante interessantes, né, porque você consegue consegue nortear tanto a avaliação que é feita como também a necessidade, o que mais precisaria ser entregue para a gente conseguir mostrar que esse AUP está acontecendo e não é relevante para humanos, né, por exemplo. então, o AUP conceito é muito parecido com um modo de ação, mas não é para uma substância específica, né, então, você tem o evento molecular inicial, você tem caracterização dos eventos chatos, caracterização do efeito adverso e você tem todo esse conhecimento sistematizado nessa base de dados e considera-se que esse AUP serve para uma grande quantidade de substâncias que estejam, né, ocasionando aquele efeito inicial, aquele efeito adverso apical também. E o AUP, então, ele é muito interessante para a nossa decisão regulatória, mas, como falei, também para propor ensaios identificar lacunas de dados, facilitar extrapolações e, talvez, né, no futuro, complemente a identificação dos desfechos apicais, mas, talvez, né, no futuro, dependendo, é um AUP muito bem estabelecido, a gente sabe que aquela substância está ocasionando aqueles efeitos, então, talvez, pode até substituir a identificação dos desfechos apicais, né, ainda não é feita, mas, no futuro, pode ser que o AUP seja tão útil a esse ponto. E aí, depois que a gente, depois não, e aí, para fazer toda essa avaliação de peso da evidência, a gente precisa chegar a uma conclusão se as evidências são suficientes, limitadas ou inadequadas, né, então, a gente precisa caracterizar as evidências, em humanos e em animais. Esse, no fim das contas, depois de toda avaliação toxicológica, esse é o grande objetivo, a gente conseguir caracterizar as evidências para depois classificar a substância. Então, assim, é importante lembrar que, especificamente, para a carcinogenicidade, a Anvisa usa a mesma abordagem utilizadas pela IARC, pela EFSA, pela ECA e, claro, o GHS, que é a base da nossa legislação. A gente difere da avaliação da EPA, né, principalmente pelo motivo de diferenças na legislação, né, então, assim, isso quer dizer que o que é completamente diferente, não é completamente diferente. No guio até, a gente até descreveu toda, como é feita a avaliação por todas as outras agências, inclusive pela EPA, existe congruência em alguns aspectos, mas, quando a gente avalia mais profundamente, realmente, a EPA tem diferenças mais significativas em relação à vacinogenicidade, especificamente de vacinogenicidade, né, principalmente porque elas fazem uma avaliação, eles fazem uma avaliação que não, em que não, em que não se define um limiar, né, feito uma avaliação, uma abordagem de linearidade. Mas, mesmo essas agências em que existe uma congruência muito grande na avaliação do potencial carcinogênico, diferenças de interpretação podem acontecer e elas são relativamente comuns. E o grande motivo para isso, geralmente, é a diferença nos estudos que estão disponíveis. E, às vezes, até mesmo nos produtos técnicos a gente tem diferença de estudos disponíveis e na reavaliação nem se fala, né, muitas vezes, dependendo de quando a avaliação é feita, a agência tem muito mais estudos do que tinha a 10, a outra agência tinha há 10 anos atrás. Então, mas é claro que também, mesmo com os mesmos estudos, avaliando exatamente todos os estudos, podem ser alcançados conclusões diferentes, né, e aí vai principalmente pela legislação de cada país ou o quão profundamente uma agência avaliou aquele desfecho em relação à outra agência. Então, aqui eu trouxe exatamente o texto que está na nossa, no nosso guia sobre o que, como que a gente caracteriza cada uma dessas evidências. Então, com relação às evidências em humanos, uma evidência é considerada suficiente para a carcinogenicidade quando eu consigo determinar uma relação casal entre a exposição, a substância e o câncer e o acaso, o viés, a confusão, eles podem ser descartados com razoável confiança. Uma evidência em humanos vai ser considerada limitada se eu consigo, sim, ver uma associação positiva entre a exposição e a ocorrência de câncer, mas eu não posso descartar a caso, o viés e os efeitos confundidores com razoável confiança. Eu tenho ainda evidência inadequada de carcinogenicidade, então, a qualidade dos estudos, a consistência, o poder em estatísticos são insuficientes ou não há dados disponíveis em humanos. Então, essa evidência é considerada inadequada. E a evidência sugerindo ausência de carcinogenicidade. São estudos de alta qualidade que são feitos com diferentes níveis de disposição em que a gente consegue ver consistentemente a ausência de associação positiva. Intervalos de confiança estreitos, risco relativo próximo a um, bieses confundidores descartados. É um estudo epidemiológico perfeito que é muito difícil você ter esse tipo de resultado para substâncias que estão no meio ambiente, né? Então, não é efetivamente uma preocupação nossa, ou algo que ocorre com agrotóxicos. A gente nunca tem esses estudos com alguma evidência sugerindo ausência de carcinogenicidade. Mesmo que exista, vai se limitar ao que foi observado no estudo, né? Então, sítios, tipos de tumores. Então, isso não é muito relevante para a gente porque a gente nunca vai ter essa situação. Então, aqui eu fiz um resuminho que a gente não trouxe no guia, mas talvez para a próxima versão seja interessante a gente trazer um resuminho para ser mais fácil, né? Essa visualização. E aqui, com relação às evidências em animais. A evidência vai ser suficiente para animais quando a gente tem tumores malignos ou combinação de tumor maligno e tumor benigno em duas ou mais espécies. E esse é o conceito padrão, fácil, direto. Se deu isso, a gente sabe que é carcinogênico, mas é muito raro ver essa primeira opção, né? Então, a gente tem outras opções um pouco mais sutis. Então, tumores malignos ou combinação benignos e malignos em dois ou mais estudos, mas apenas em uma espécie. É considerado evidência suficiente de carcinogenicidade. Lembrando que toda, que essa classificação, essa categorização é exatamente a mesma utilizada na IARC, que é, inclusive, exatamente a mesma usada pela EFSA e pela ECA. A terceira opção, aumento na incidência de tumores malignos ou na combinação de tumores benignos e malignos em dois sexos em uma espécie, né? Em um único estudo. Também vai ser classificado como suficiente, categorizado como suficiente. Ou, uma outra opção é, ocorre tumor maligno em grau não usual ou multiplicidade de tumor em vários sítios em um único estudo, em uma única espécie, em um único sexo. E aqui é importante a gente prestar atenção que esse item se refere a tumor maligno, porque ele facilmente pode ser confundido com um outro item que tem na evidência limitada de carcinogenicidade. Mas aqui a gente está especificamente falando de tumor maligno, que é diferente dos demais, que a gente também considera a combinação tumor benigno e maligno. Esse aqui é exclusivamente maligno. Então, aqui também tem um resuminho, né, de como a gente pode classificar, categorizar a evidência como suficiente. E a evidência limitada de carcinogenicidade. Quando ela vai ser considerada limitada 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 quando é um único experimento e não se enquadra naqueles critérios de evidência suficiente. Ou quando são observados apenas tumores benignos ou lesões que têm potencial incerto, também não são classificados como suficientes, e sim como limitados. Aumento da multiplicidade, diminuição da latência de tumores, sem aumento na incidência tumoral. Esse é o item que eu falei que pode confundir um pouco com o anterior, né, mas eles são, lembrando que no anterior fala especificamente de tumores malignos. a evidência restringe-se a estudos de iniciação promoção, que são bastante comuns, né, a gente tem, para várias substâncias, a gente tem estudos de iniciação promoção, mas isso não é suficiente para classificar como evidência suficiente em animais. A evidência restringe-se a estudos observacionais em animais não laboratoriais. esse item está errado no guia, né, então a gente também já identificou que tem essa falha no guia, que a gente acabou repetindo um item anterior ao invés de colocar esse item aí. Então, está faltando. E dúvidas, quando há dúvidas em relação à adequabilidade do delinhamento experimental, condução de ensaio, interpretação dos resultados. E esse é um item bastante relevante, né, por exemplo, na avaliação do glifosato, esse foi um dos principais pontos de divergência. Como falei para vocês, divergência é muito comum, esse foi um dos principais pontos de divergência entre a IARC e todas as outras agências internacionalmente reconhecidas que classificaram o glifosato como não carcinogênico, enquanto a IARC classificou como carcinogênico. Esse foi um dos principais índices que as agências se basearam. Lembrando que a evidência limitada de carcinogênicidade pela nossa RDC, ela... você não tem uma classificação nas categorias tão simples assim, porque lá na RDC fala que você precisa fazer uma avaliação, vai ser julgado caso a caso, e aí essa substância vai poder ser classificada como um B ou dois. Claro, isso na ausência de estudos epidemiológicos, né, ou estudos epidemiológicos não são suficientes para levar uma categorização em um B. então aí essas evidências e aí então aí a gente precisa de mais informações, né, então informações epidemiológicas, informações mecanísticas, então é quando a gente classifica aqui nessa como uma evidência limitada que a gente precisa pensar que outros tipos de informações vão ser necessárias, porque isso daqui não vai ser suficiente, né, se a gente tem apenas esses estudos em animais, a classificação ela vai para um B, então é importante que a gente continue a avaliação e a gente tem informações mecanísticas, a gente tem informações tóxicos cinéticas que nos permitam a prosseguir a avaliação e talvez classificar essa substância não como um B, mas sim como dois. e a evidência inadequada de carcinogenicidade quando eu não tenho estudos conclusivos porque há importantes limitações. E evidência sugerindo ausência de carcinogenicidade, mais uma vez, não existe, né, assim, pode até existir, existir, existe, mas não é tão relevante para a gente, não é uma, porque vai servir apenas para aquelas condições do estudo para aqueles tipos de tumores, então isso não vai levar a uma rotulagem, não é carcinogenic, né, claro que não, mas está lá também descrito no guia. E aí, então, a gente pega essa caracterização das evidências, a gente usa essas categorizações, tantos nomes, categoria, classificação, caracterização, enfim, a gente vai utilizar essas evidências para a gente conseguir classificar de acordo com o que a nossa RDC 294 traz, né. Então, se a evidência foi considerada suficiente em humanos, a substância vai ser imediatamente categoria 1A, né. E aí, se é com relação à categoria 1B, se a evidência, aí eu tenho três opções, se a evidência é limitada em humanos, mas suficiente em animais, categoria 1B. Agora, se ela é suficiente em animais, sem evidência em humanos, também categoria 1B. E aquele caso que eu falei para vocês, que é mais complexo, quando eu tenho evidência limitada em humanos e também evidência limitada em animais, porque eu posso classificar como 1B, mas ela também pode ser classificada como 2, e o que vai determinar essa classificação em 1B ou 2 são os outros estudos, são as outras informações disponíveis. Então, é essencial que outras informações estejam disponíveis, caso contrário, essa substância vai ser classificada como 1B. E aí, a RDC-296 traz o que a gente vai fazer com essa classificação, né? Então, sendo a substância classificada em 1A e 1B, a palavra advertência que vai aparecer na rotulagem é perigo, pode provocar câncer e categoria 2, atenção, suspeito de provocar câncer. E aqui, a gente tem, a gente, eu trouxe, o guia traz também é... que está escrito na RDC também, então, a RDC traz a previsão de utilizar avaliação taxonológica de outras autoridades internacionais, mas não explica como, né? Então, o guia traz como que isso pode ser feito, quando isso pode ser feito. Então, a primeira etapa é... E aqui, ó, presta atenção que eu incluí a EPA, tá? porque, apesar de ter divergências significativas na avaliação, é muito relevante nessa... Quando a gente vai utilizar a avaliação de outras autoridades, que a EPA seja incluída, porque eles fazem avaliação de carcinogenidade, mesmo que ela seja um pouco diferenciada. Então, a gente vai comparar as conclusões internacionais que estão disponíveis. Havendo suficiente harmonia entre essas discussões internacionais, e também, havendo concordância com a avaliação do peso de evidência que é realizada no Brasil para aquela substância, então é importante lembrar que isso vai ser caso a caso, porque até mesmo a EPA, dependendo da substância, vai ter, sim, concordância com a avaliação do peso de evidência realizado no Brasil. E havendo a adequabilidade das conclusões à legislação brasileira, as conclusões da avaliação taxonológica, elas podem ser feitas exclusivamente com base nas discussões internacionais. O que significa que a gente não precisa fazer toda a avaliação para a profundidade de todos os estudos, porque há suficiente harmonia e concordância e essas conclusões podem ser utilizadas. mas, se houver discordância entre as autoridades ou superficialidade na discussão ou discrepâncias no modo de avaliação em relação à Anvisa ou ainda diferenças na quantidade de estudos incluídos nas análises ou existência de novas evidências, é preciso ser feita uma avaliação mais aprofundada pela Anvisa. lembrando que isso serve tanto para os produtos técnicos novos quanto para a reavaliação, né, então a utilização da avaliação de outras agências ela tem não só uma previsão legal, mas também agora está um pouco mais fácil de entender o que isso significa. e aí agora a gente falou exclusivamente de identificação do perigo, né, em relação ao lino IA. Então, vocês sabem que no artigo 28 da IDC 294 existe lá a previsibilidade de que mesmo se uma substância for considerada mutagênica, carcinogênica, teratogênica, causadora de efeitos adversos ou donos aparelhos de reprodutor e distúrbios hormonais, mas também for possível determinar um lindmiar de dose, ela não vai ser proibida, né. Então, a gente tem o seguinte fluxo de avaliação, a gente primeiro faz a avaliação do potencial carcinogênico, vai concluir sobre a classificação da substância lá naquelas categorias 1A, 1B ou 2, e aí a gente vai poder seguir para a seguinte etapa, que é a avaliação dose-resposta. Eu recebi uma mensagem falando que travou, tá certo? Vocês estão conseguindo? Juliana, a gente também recebeu essa mensagem e travou. você poderia voltar dois slides e repetir, porque deu uma travadinha, a gente perdeu o seu áudio alguns segundos, favor. Aqui ou aqui? Deixa eu ver, não apareceu. Está travada a imagem. O seu slide está parado. No slide da base legal, agora a sua imagem voltou. Voltou? Voltou, você consegue voltar, tentar voltar o slide? Sim, onde que parou? Aí, ou quando você passou para o próximo foi quando travou. Ah, está certo. Bem no mais. Justamente. Bem na maior novidade do guia. Então, vou voltar esse slide. Então, assim, o que eu estava falando anteriormente era perigo, identificação de perigo. Então, a gente fez toda aquela avaliação toxicológica para chegar, categorizar as evidências insuficiente limitada e depois classificar a substância em um A, um B ou dois, né? Quanto à carcinogenicidade. E aí, a nossa RDC 294, no artigo 28, traz uma possibilidade a mais, que é parar ali nessa avaliação toxicológica. Tem mais coisa a ser feita. Então, o artigo 28 traz que as substâncias que são mutagênicas, presumidamente mutagênicas, carcinogênicas, teratogênicas, de efeitos adversos ao desenvolvimento embriofetal ou neonatal ou de danos ao aparelho reprodutor e de distúrbios humanais, elas podem ser aprovadas caso não for possível, caso seja possível determinar um limiar, né? Se não for possível determinar um limiar, não tem como seguir para as próximas etapas de avaliação de risco. Então, uma vez que eu classifiquei a substância, a minha próxima etapa é definir se existe limiar. Havendo limiar, eu sigo para o restante da avaliação. Então, defini, determinei o potencial carcinogênico, né? Aqui é o nosso fluxo de como isso acontece. Avaliei o potencial carcinogênico, classifiquei a substância, agora eu vou fazer a avaliação dose-resposta. Mas o primeiro passo da minha avaliação dose-resposta, que está previsto na RDC, é definir essa substância. Ela tem um limiar? E aí, quando a gente faz a avaliação dose-resposta, a gente pode ter duas opções. A gente pode ter a opção de que é uma substância sem limiar, né? Então, quando que isso vai acontecer? Não tem informações suficientes sobre o MOA, então, não tem como chegar a uma conclusão de, ah, um mecanismo, um modo de ação, é um modo de ação em que se prevê ocorrência de limiar ou o MOA indica uma dose-resposta linear. Então, esse modo de ação, ele é linear. O que pode acontecer para as substâncias carcinogênicas, né? Que a gente sabe que se o modo de ação for mutagênico, vai ser uma resposta, pode ser, grande chance, ser uma dose-resposta linear. E aí, nesse caso, o que que a gente vai, como que fica o nosso fluxo? Ah, então, determinando, classificamos, por exemplo, em um B, fez a avaliação das respostas, a primeira etapa é, não é possível caracterizar um limiar, então, eu nem sigo para as próximas etapas, né? Essa substância, ela não pode ser aprovada. Mas a RDC prevê a ocorrência de limiar. Nesse caso, então, eu vou fazer a avaliação dose-resposta. O primeiro passo da avaliação dose-resposta é identificar esse limiar. E aí, é importante que a gente tenha clareza que o guia de carcinogenicidade define, como limiar, os efeitos chaves significativos para a ocorrência daquele desfecho, que no caso é a carcinogenicidade. Então, a disponibilidade de dados sobre o modo de ação, ela é essencial. Não é possível determinar, ah, essa substância tem um limiar com base exclusivamente em estudos, por exemplo, crônicos, né? A não ser, claro, que seja um ALP, por exemplo, e algumas etapas tenham sido caracterizadas, mas, de qualquer forma, tem que existir pelo menos uma discussão sobre a existência desse limiar para que a gente consiga avançar nessa avaliação. E aí, é preciso definir uma dose suficientemente protetiva para evitar a ocorrência de eventos chaves críticos desse imor, e não necessariamente apenas o desfecho ocorrência de tumor. e essa é uma discussão muito bem aceita internacionalmente, né? Então, se você, mesmo na IPA, se vocês pegarem o guia da IPA, toda essa discussão está lá do que é ter um limiar ou não, o que é que precisa ser feito para a caracterização do limiar. Então, não tem grande novidade com relação a isso. Uma vez determinado o limiar, a gente vai seguir para as próximas etapas, e aí sim eu vou escolher um ponto de partida, uma dose que pode ser utilizada como ponto de partida, que talvez nem seja a dose de carcinogenicidade, às vezes é uma dose inferior que foi encontrada em algum outro estudo. Mas, caso seja a dose de carcinogenicidade, eu ainda tenho a etapa, vou escolher essa dose como o meu ponto de partida e eu ainda vou extrapolar para as baixas doses, né? Então, E aqui, no guia, vocês vão ver que tem uma discussão bem detalhada de do que é limiar, do que é que, do que é que, o que é uma extrapolação linear, o que é uma extrapolação não linear, não linear, e o que é que a Anvisa utiliza. Então, assim, essa discussão toda no guia vem para ter mais clareza sobre qual é o entendimento da Anvisa sobre cada um dessas definições e qual é aquela que a gente está utilizando. Então, acho que, eu espero que, no guia, esteja bem detalhado o ponto de não ter dúvidas com relação à abordagem que a Anvisa está utilizando. então, vamos pensar num cenário ideal em que a gente consegue definir um NOAEL para carcinogenicidade, ou NOAEL ou qualquer outra estratégia, como a benchmark 12, e a gente consegue então definir, ó, essa daqui é a dose que poderia ser utilizada como ponto de partida. o que a gente precisa fazer? Isso não é suficiente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter certeza do que está acontecendo aqui, ó, nessa faixa amarela aqui. É uma, nessa faixa amarela aqui, de acordo com o modo de ação, há uma grande chance de que essa substância tenha um comportamento linear, sem limiar, não está previsto na RDC 294, né? O que é que está previsto na RDC 294? é isso que a gente tem aqui, ocorrência de limiar, que pode até ser linear, não quer dizer que o modo de ação, né, não tenha uma curva linear, mas o que é importante para a gente aqui é eu consigo ter certeza que esse modo de ação tem um limiar. E aí o guia traz um pouco dessa discussão sobre o que é um limiar. O limiar, conforme a RDC 294, é a dose abaixo da qual um efeito não é observado ou esperado. Isso é muito relevante, né? Então, não é só observado, mas é também esperado. O que significa o quê? Que eu preciso ter informação sobre o modo de ação da substância. então, o meu limiar provavelmente está ali entre o LOAEL, provavelmente não, né, está ali entre o LOAEL e o NOAEL que foi identificado no estudo, né? Mas eu preciso caracterizar que realmente esse limiar está ali, que não é uma dose de resposta linear. Lembrando que o LOAEL é a menor dose experimental em que se observou o efeito adverso. então, se eu definir aqui só o LOAEL, eu não sei cadê o meu limiar. Não é possível encontrar esse limiar. Então, não é possível seguir para as demais etapas de avaliação de risco se eu não encontrar esse limiar. E a gente precisa ter clareza com relação a isso, né? Mas, então, porque não tem a estrapulação de LOAEL para a NOEL. O guia traz, especificamente, que não é possível fazer essa estrapulação, né? E eu trouxe aqui para vocês algumas razões. Essas razões não estão no guia. Elas foram utilizadas para a fundamentação do guia, mas, claro, achei importante trazer para vocês. Então, assim, a nossa RDC determina que seja encontrada um limiar, né? E a gente sabe que na estrapulação de LOAEL para a NOEL, há grandes incertezas, né? Primeiramente, diferenças toxicocinéticas são maiores para químicos ambientais e o fator de incerteza de 10 vezes utilizado para a estrapulação de LOAEL para a NOEL, ele não é baseado em químicos ambientais, ele é baseado em quimioterápicos, que é uma situação muito mais controlada e diferenciada, né? Outra coisa, eles também são baseados em desfechos que não são desfechos crônicos e sutis, como no caso da carcinogenicidade. Nós temos várias publicações demonstrando que esses valores podem ser maiores do que 10. Outro ponto importante, pode haver linearização, dependendo do desfecho, pode haver linearização em baixas doses para uma população. Então, às vezes, o desfecho para um indivíduo, existe um linear, mas quando você faz a avaliação em conjunto, né, para vários indivíduos, você vê que na população existe uma linearização nessas baixas doses. Também pode ocorrer linearização quando há subpopulações mais suscetíveis, né? Então, polimorfismo na população pode levar a essa linearização. Além disso, multiplicidade de MOA. ser uma substância que tem a possibilidade de adir por diferentes moas para causar o mesmo desfecho, você pode ter uma alteração muito relevante da inclinação da curva dose-resposta. E aí, o fator de incerteza não é adequado. Mas, isso significa que nenhum MOAEL nunca vai poder ser utilizado? Não. Então, é isso que o guia traz. O guia fala que com relação especificamente à carcinogenicidade, tá? Essa discussão. Com relação a quando você consegue encontrar um LOEL e esse LOEL e você tem estudos, tem estudos mecanísticos, você tem informação suficiente sobre o modo de ação dessa substância. e você consegue caracterizar que o limiar ele está acontecendo acima do LOEL observado, por exemplo, no estudo crônico, aí sim, o LOEL pode ser adequado para avaliação. E aí, você poderia estar escolhendo o LOEL como uma dose com um ponto de partida, como a dose do ponto de partida, porque você considera que essa dose é suficientemente protetiva para o limiar. O limiar deve estar acontecendo após essa dose, uma dose maior. Claro, para fazer essa avaliação, você precisa ter bastante clareza sobre a magnitude do efeito, significância biológica do que está sendo observado, porque às vezes você encontrou um LOEL para um efeito pré-neoplásico bem inicial. Então, também as características da progressão da malignidade vão ser relevantes e, óbvio, não tem como fazer isso sem dados mecanísticos, sem dados que caracterizem muito bem o MOA. E isso já aconteceu, né? A gente já teve casos em que a gente encontrou um limiar para uma substância carcinogênica em que só tinha dados em que a gente acabou utilizando um LOEL para como, não, essa dose é realmente segura, esse LOEL é considerado seguro, né? Então, caso vocês tenham interesse em ver, foi a, ela está publicada, foi a avaliação de carcinogenicidade do carbendazin, né? No caso, o MOA provável do carbendazin é mutação e a mutação em célula somática, ela acabou acontecendo em uma dose superior aos efeitos que poderiam ser considerados pré-neoplásicos nos estudos crônicos de carcinogenicidade. Então, o LOEL seria seguro nesse caso. Só que, lembrando, que tem que ser muito bem caracterizado o MOA, porque podem ocorrer efeitos relevantes de carcinogenicidade no nível celular molecular, mesmo antes dos efeitos neoplásicos em determinada dose, o que vai comprometer o uso dessa abordagem. Então, aqui, a gente traz no guia um resuminho sobre, então, quando que eu faço limiar no fim das contas? Então, quando eu tenho categorização da substância em um B, é uma substância que presumidamente possui potencial carcinogênico para humanos, aí eu vou fazer a determinação do limiar, desde que seja uma resposta realmente não linear e eu tenho informação suficiente do MOA. Então, assim, não é possível fazer avaliação do limiar se eu não tenho dados de modo de ação. lembrando que como que é feita essa avaliação? Ela, como vai ser feita a avaliação do risco? A avaliação do risco, nesse caso, vai ser feita com base em limiar determinado para o evento chave do MOA, a não ser que seja considerado mais seguro, suficientemente protetivo, alguma outra dose de referência. Então, aqui a gente tem esse resumo para, lembrando, categoria 2, não há necessidade de determinar um limiar. Ah, então, como vai ser feita a avaliação do risco? Vai ser feita a avaliação do risco com base no desfecho crônico, na dose, na menor dose de desfecho crônico que foi encontrado, né, porque a gente considera que essa dose vai ser suficientemente protetiva para qualquer efeito, inclusive com a sinogenicidade, caso seja um suspeito de cerca sinogênico. E aí, então, chegando às considerações finais, é um guia extenso, mas eu acho que um dos grandes benefícios desse guia realmente foi trazer um pouco mais de clareza na previsão da entrega de outros estudos, lembrando que, basicamente, qualquer estudo pode ser aceito, né, então, a abordagem, abordagens avaliativas alternativas, mas que sejam validadas suficientemente robustas e aceitas internacionalmente no contexto regulatório. Então, é claro, não vai ser qualquer estudo que vai ser aceito, mas sendo aceito, mas sendo um estudo que tem, que responde às nossas perguntas e que tem certa validação, tem uma robustez para responder o que a gente quer responder, eles vão ser avaliados, e eles vão ser avaliados quanto às limitações, então, se eles forem considerados inadequados, não vão ser utilizados, mas se eles forem considerados adequados, eles podem ser utilizados. Então, todos os estudos, independente, regulatório, ou com diretriz OECD ou qualquer outro estudo que seja aceito, ele vai ser avaliado quanto limitações, aceitabilidade dos resultados, com base nos mesmos fundamentos científicos que permeiam esse guia. Então, só um resumo do que a gente trouxe com esse guia de carcinogenicidade, foi maior transparência e clareza em como que a abordagem do peso de evidência é feita para avaliação de agrotóxicos e aí, então, para classificação de uma substância como carcinogênica, como que a gente pode, a partir daí, fazer a definição de limiar, escolher doses como ponto de partida para derivação de doses de referência, claro, depender da adequabilidade, dos fatores de incerteza, para, então, a gente fazer a avaliação de risco de agrotóxicos. Obrigada por permanecerem aí escutando toda essa apresentação e lembrando, por favor, contribuições são muito recebidas, bem recebidas, a gente quer melhorar o guia e fazer uma versão que atenda todo mundo da melhor forma possível, né, e que seja bem clara, eu acho que isso é mais importante, né, é isso. Maria Augusta. Juliana, muito obrigada pela apresentação, linda apresentação, e queria agradecer quem está aqui até agora, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram pelo Perguntas e Respostas do Chat. Antes disso, eu queria só fazer uma errata que eu me atrapalhei um pouco no começo, não liguei meu microfone e depois disse que entre os quatro guias que nós publicamos tinham de desregulação endócrina entre eles, mas não tem ainda, né, nós publicamos guias de neurotoxicidade, toxicidade reprodutiva, mutagenicidade e carcinogenicidade. como a Juliana já disse, os guias foram um trabalho muito extenso e ficou um trabalho muito bonito de toda a equipe. Quando eu ingressei na equipe da CREAB, os guias já estavam prontos, mas são um orgulho da equipe porque eu acho que é uma coisa que faltava e para dar mais essa transparência e essa clareza de desfechos que já eram avaliados e ficou muito, muito bonito mesmo. Mas ainda assim a gente sabe que há vários pontos em que podem melhorar e por isso a gente deseja que vocês contribuam para que a gente consiga trazer o melhor entendimento possível nas nossas tomadas de decisão e para que o guia seja cada vez mais embasado em evidências científicas da melhor qualidade. Então, eu vou ler a primeira pergunta, Ju, que estava aqui. que é sobre o uso de estudos epidemiológicos. A pergunta é a seguinte. Sobre o uso de estudos epidemiológicos na avaliação de substâncias em reavaliação, foi citado que estudos de qualidade serão inseridos na análise. Quais seriam os critérios a serem avaliados e pontuados para definir sobre a qualidade de um estudo com a decisão que o mesmo deve ser inserido em uma potencial meta-análise? Você pode ler o final? Novamente. Pode. Quais seriam os critérios a serem avaliados e pontuados para definir sobre a qualidade do estudo? Eu entendo que para ajudar na tomada de decisão se esse estudo vai ser inserido em uma potencial meta-análise ou não. Então, a avaliação... Eu não trouxe absolutamente tudo que estava escrito no guia, mas o guia detalha todos, inclusive tem uma tabela no guia sobre cada um dos critérios que vai ser utilizado para a avaliação desses estudos epidemiológicos. Então, de uma forma geral, vieses, confundidores, tudo isso tem que ser avaliado. E no guia tem esse detalhamento nesse quadro, nessa sessão, falando quais são esses... Quais são esses critérios. E ele foi baseado no guia da EFSA. Então, a EFSA teve uma... A EFSA publicou um documento em que tem alguns critérios de como você determina a casualidade de estudos epidemiológicos. E no nosso guia, a gente... Não só nesse guia de calcinogenicidade, mas nos outros guias também a gente trouxe que é exatamente da mesma forma que a EFSA está fazendo, está utilizando os estudos epidemiológicos. Então, obviamente, não vou lembrar item por item de cada um, mas está no guia e tem uma tabela, inclusive, que a gente pode conferir mais pontamente como que essa avaliação pode ser feita. Obrigada, Juliana. Vou fazer a próxima pergunta, que é sobre limiar de dose. Aqui a pergunta é em que situação a abordagem de BMD, benchmark 12, pode ser usada para a determinação de limiar de dose? Caso do EFSA não seja estabelecido, essa seria uma abordagem aceita? Hoje a gente ainda não tem, a gente não terminou todos os guias, a gente ainda tem novos guias que vão ser produzidos, liberados, então a gente vai ter um guia específico sobre determinação de dose de referência. No momento a gente ainda não tem esse guia publicado e assim como todas as outras avaliações do custo-falógico, quando a gente ainda não tem o guia publicado, claro, a gente pode, lembrando também o guia é é mais mostrando como a Anvisa avalia os resultados, mas ele não é vinculativo, né, então hoje tudo que foi entregue pela empresa vai ser avaliado pela Anvisa e a gente vai utilizar a avaliação que aceita internacionalmente, então hoje existe o guia de derivação de BMD, mark 12 da EFSA e o guia da EPA, né, então teria se esse é o intuito da empresa utilizar um benchmark 12, teria que estar fundamentado em algum guia internacionalmente aceito. No futuro, quando a gente publicar o nosso, aí a gente vai ter critérios mais bem estabelecidos, mas por enquanto a gente poderia aceitar qualquer um desses. Acho que também é importante destacar, né, Ju, que, Juliana, que a gente tem que atender, né, as condições adequadas, os dados tem que atender as condições de tráfego. Sim, é, lembrando que não é tão simples fazer, né, a derivação de uma dose por benchmark 12 precisa de, precisa de dados adequados, especialmente quando a gente está falando de modo de ação, quando a gente quer determinar um NMI, que a gente precisa saber os efeitos chaves e talvez a derivação seja feita por meio de resultados de estudos, né, não só os estudos crônicos, a gente nem sempre vai conseguir utilizar o benchmark 12, né, não é, tem que, tem todos uns critérios para conseguir fazer uma abordagem de benchmark 12. Mais uma pergunta que a gente tem aqui é sobre a utilização de análises de outras agências, né, a pergunta é a seguinte, no caso da aplicação de análise de uma autoridade reguladora estrangeira é considerada equivalente, a análise conclusiva da agência americana da EPA é aceita para concluir a avaliação toxicológica de um ingrediente ativo novo? Não, como eu falei para vocês, tem lá aquelas, tem lá o guia traz como que é feita essa utilização de outras agências, é uma comparação, então, se tem, se a gente tem só a EPA, né, e a EPA não tem tanta similaridade, por exemplo, com a Anvisa, talvez a avaliação deles não pode ser utilizada. A primeira etapa é avaliar qual, qual a congruência entre diferentes diferentes agências, né, então, é importante ter essa clareza, não é simplesmente, ah, eu vou escolher a EPA, eu vou usar a da EPA, ah, mas calma aí, o da EFSA está, a avaliação da EFSA está diferente, não, então, nós temos a obrigação de pegar essas duas análises, comparar essas análises, avaliar a adequabilidade em relação à legislação brasileira, e a, por exemplo, esse guia, e aí sim chegar a uma conclusão, talvez, talvez exista congruência, talvez a gente consiga chegar assim, não, tanto a EPA quanto a EFSA estão discutindo a mesma coisa, então, a gente vai, a gente não precisa se debruçar sobre as análises e a gente pode classificar a substância como foi classificada por essas outras agências, mas lembrando que é importante comparar os resultados da avaliação toxicológica de diferentes agências. Nós temos mais uma pergunta aqui, mais recente, que é sobre o uso de NOAEL e a determinação de um modo de ação. Havendo NOAEL claro no estudo, é suficiente para garantir o limiar de dose? Ou mesmo havendo o estabelecimento de NOAEL, ainda seria necessário comprovar para o modo de ação? Sim, é preciso, como eu falei para vocês, só é possível seguir para a etapa de determinação de limiar se for caracterizado que o modo de ação da substância ela é um modo de ação que existe limiar. Então, a substância age por um modo de ação em que é possível, em que existe um limiar, certo? Então, assim, o NOAEL vai poder ser utilizado? Sim, estou vendo efeito absolutamente nenhum pode ser que esse NOAEL seja utilizado, mas é importante caracterizar o modo de ação porque a gente precisa saber que essa substância ocorre por um modo de ação não linear, um modo de ação que tem um limiar. Obrigada, Ju. E aí, antes da gente encerrar, tem mais uma, na verdade, uma complementação sobre a questão de uso de informações de outras agências, né? A questão é, então, mais claramente, sobre a pergunta das agências regulatórias estrangeiras, caso o produto não seja registrado na Europa, a Anvisa aceita a análise da EPA ou faz a análise completa? Ah, tá. Aí, eu realmente não vou saber responder, Maria Agusta, se não tem, porque aí ela está falando especificamente de um produto técnico novo que só tem avaliação da EPA, né? E aí, eu acho que vai ser caso a caso, não sei, aí eu realmente não vou saber responder. A gente vai precisar perguntar para a área de produtos novos. A gente pode perguntar para a Geash e complementar a pergunta do nosso Perguntas e Respostas que vai ser publicado junto com a publicação do guia para que a pessoa tenha uma resposta mais precisa. Bom, pessoal, então, gostaria de agradecer a apresentação de todos, agradecer a apresentação da Juliana e dizer que a gente está aberto para qualquer contribuição que vocês tenham com os guias e que a gente também está à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida em relação ao modo de trabalho. Também gostaria de convidá-los a visitar a página da reavaliação. Todos os nossos pareceres conclusivos, todos os nossos modos de trabalho, as matrizes utilizadas lá na decisão dos ingredientes ativos indicados para a reavaliação estão todas disponibilizadas e publicizadas, é só entrar no portal da Anvisa e buscar reavaliação, se jogar no Google também, reavaliação Anvisa, é fácil encontrar essas informações e boa tarde para todos. Obrigada. 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 Obrigada.